Salve galera! Quero compartilhar hoje com vocês aqui umas dicas muito iradas sobre a utilização de reverb que eu aprendi com o Zemun, Zé Amun da Zenon Records num workshop que acabou de rolar esse fim de semana e eu participei desse workshop sobre mix tridimensional, basicamente foi sobre isso que ele falou e uma das coisas mais interessantes que ele falou foi sobre a utilização de reverb um conceito que eu já aplicava, já até ensinava, mas algumas coisas foram bem interessantes e eu vou compartilhar o resumo aqui com vocês sobre utilização de reverb então a primeira coisa que me chamou a atenção, que o Zemun falou, é o seguinte em todas as músicas dele, isso eu não fazia, em todas as músicas dele, ele usa os mesmos 4 reverbs ou 5 reverbs, os mesmos então ele tem um reverb muito curto, um reverb muito longo, um reverb médio e um reverb curto então o que seria um reverb muito curto? aqui a gente está trabalhando com canais de retorno né então um reverb muito, muito curto é um reverb, o decay dele é 0.2 mais ou menos então isso aqui significa que nem parece um reverb quase você vai perceber aqui, se eu aplicar esse reverb em algum elemento, por exemplo, esse elemento aqui vou tirar esse pan aqui sem reverb está seco né então vamos colocar o muito curto o que acontece, ele traz uma ambiência mas ele mostra que esse elemento a noção psicoacústica que a gente tem é que esse elemento está aqui na nossa frente ele não está lá no fundo então, muito da tridimensionalidade da nossa música vai surgir quando a gente utilizar em todos os elementos apenas esses 4 reverbs aqui agora preste atenção essa foi uma dica dele coisas novas inclusive para mim você vai pegar um reverb por exemplo, aqui eu já tenho meu template aqui, Very Small você pode vir aqui isso aqui é o Valhalla Room você pode pegar qualquer reverb que você tenha aí, tá? pode ser o nativo do Emoto e aí você vai nos pequenos Reverbs Small Ambiences ou sei lá, se você for pegar aqui o reverb o nativo você vai colocar aqui o Decay bem curtinho, tá vendo? 200 milissegundos, bem curtinho ou você vai escolher presets e vai achar um reverb que fique bem legal então, o que eu fiquei fazendo aqui é passando presets e dando uma mexidinha aqui e uma mexidinha ali até eu achar esse aqui que eu gostei bom, salvei esse aqui vai ser o meu agora, o Very Small só vou usar esse aqui agora durante muito tempo eu só vou usar esse Very Small olha que legal que ele é beleza o segundo Very Large muito grande 10 segundos, ó esse aqui tá no Large Chamber provavelmente alguma coisa de catedral aqui escolhi um catedral sempre você vai colocar o mix no 100% tá? quando você estiver utilizando em canal de retorno vamos ver esse Very Large agora olha que doideira massa, né? grandão claro que eu não vou usar isso em todos os elementos mas em um ou outro esse aqui esse aqui é o médio peguei um outro reverb aqui que é o FabFilter Pro R que eu gosto também mix 100% ó 2 segundos esse aqui é um médio até que tá meio grandinho eu diria que é um reverb grande até gostei dele salvei como que eu salvei o preset dele? já salvei aqui template 3, ó medium e a mesma coisa com o template 4 então gravei, ó template 4 esses são os 4 reverbs que eu vou usar sempre esse aqui é o short pequenininho ó ó que legalzinho que ele é meio dark adorei esse aqui então agora com 4 reverbs diferentes são 4 posições diferentes que tem na minha música 4 planos sonoros diferentes esse aqui, por exemplo já tá com reverb, né? já tá com mas eu posso pegar o primeiro esse aqui já tava com ou esse aqui tá sem nada vamos ver com esse sai pra lá, Pedro massa, né? sai, Pedro olha só cada um vai trazer um pouco de um aspecto diferente e aí o que eu vou fazer em cada um deles eu vou pegar aqui vou colocar um EQ em cada um desses reverbs e vou cortar bastante aqui os graves, tá? 200 em todos eles vou colocar esse EQ aqui em todos eles aqui aqui no B ctrl C, ctrl V e no D agora fica um reverb mais clean sem sem afetar essa área de graves aqui fica uma coisa mais clean então agora eu posso colocar reverb até sei lá no bass aqui, ó ah, eu quero colocar reverb no bass olha esse reverb vamos aqui nossa ou esse aqui ó vamos ver nesse aqui então essa é a dica de hoje esses são os 4 ou 5 reverbs que você vai usar aí pelos próximos 5 anos salva eu gosto de ter já o meu template no Ableton, né? pra começar as tracks aí eu vou abrir o Ableton já vai estar esses 4 reverbs aqui já no meu template então vale muito a pena aprendi muito nesse workshop aí já queria compartilhar com vocês é uma dica simples eu já fazia mais ou menos parecido com isso mas esses são todos os detalhes que eu aprendi nesse workshop com um cara que é muito bom que é o Zemon demorou, galera? tamo junto é nóis vamos pra cima e até semana que vem